Olá amigo, aqui é o Marquinho Muladeiro, hoje eu era uma de cozinheiro aqui no fogão a exposição deixa derreter cebo aqui, então vamos lá hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu preparo pra passar no couro pra que não fique ressecado, tá? O couro que a gente trabalha no dia a dia o que eu faço? Eu derreto o cebo, aqui tá o cebo eu gosto de usar uma latinha que depois eu tampo aqui e fica mais guardadinha então vamos lá, vou preparar, derreti o cebo, vou mandar o cebo aqui a esposa adora a hora que cai fora, aí eu venho aqui com a gordura de porco a gordura de porco, acrescento também a gordura de porco mas aqui já é só pra isso que a gente usa, não dá nada pra cozinhar e óleo de motor, pode usar óleo queimado qualquer tipo de óleo, eu uso muito óleo de diferencial só um pouco, aí o que que, pra que? o cebo pra manter hidratado o couro, tá? gordura de porco pro arreio não ficar branco se você passa só o cebo, o seu arreio fica branco, esbranquiçado então eu uso a gordura de porco e não deixa ficar branco e o óleo de motor é pra evitar rato, praga, vem arroer o couro, tá? então eu uso aí pra esse fim aí eu venho aqui no meu, nos meus artigos de couro espero sempre esfriar um pouco, ó manda eu ver a diferença da cor que fica já, o pigmento já não é branco, nada branco, tá? e aí eu dou um trato na trá inteira depois ela seca, ela puxa essa gordura aqui e fica hidratada aí essa fica a dica de hoje aí pros amigos que estavam com curiosidade compartilhem com os amigos vamos divulgando aí pra poder ter uma trá em ordem que a trá é a ferramenta principal pra nós que gostamos dos equinos até uma próxima aí, amigo